Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe beijaste um dia As minhas mãos ao enchecer E no carro da alegria Viste as janelas abertas crescer Com uma brisa que açoitou O campanário de ermida Onde o sino repicou As baladas da vida Mãos brancas, mãos de luar Em que o amor mais perfeito Lhe ensinou a traçar A cruz de Cristo no peito Em que o amor sem engano Pois os lábios sorrindo E na verdura do gelo Devagar as foi abrindo Oh, minha Mãe podes crer Minhas mãos não são assim É bom que não possas ver O que fizeram de mim Minha Mãe beijaste um dia As minhas mãos ao enchecer E no carro da alegria Viste as janelas abertas crescer Com uma brisa que açoitou Com uma brisa que açoitou O campanário de ermida Onde o sino repicou As baladas da vida Mãos brancas, mãos de luar Em que o amor mais que perfeito Lhe ensinou a traçar Lhe ensinou a traçar A cruz de Cristo no peito Em que o amor sem engano Pois os lábios Pois os lábios sorrindo E na verdura do gelo Devagar as foi abrindo Oh, minha Mãe podes crer Minhas mãos não são assim É bom que não possas ver O que fizeram de mim Minha Mãe beijaste um dia Minhas mãos ao enchecer E no calor da alegria Viste as janelas abertas crescer Minha Mãe